Ânima de Mônica Ribeiro As coisas têm vida, se vida damos a elas. Quem me ensinou foi a Pat Smith. Mas eu já sabia. Só não tinha coragem ainda de falar com as coisas. E tinha menos coragem, ainda mais ou ainda menos, de ouvir as respostas das coisas. Mas não, coragem de ouvi-las não tenho ainda. Para tanto, é preciso saber ouvir o dentro. As coisas não se ouvem de fora.